Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gradex Gameplay, meu camaradinha. E só alegria? Espero que seja só alegria, meu irmão, porque nós estamos aqui hoje com mais um episódio de Sequirão. Ô menino lobo, brabo, nervoso. É, e hoje vamos explorar, meu irmão, vamos explorar, vamos explorar. Que é o que a gente está precisando. Se liga, se liga, se liga. Toma. Você é malandro. Alô, bom safado. Toma. Próximo lobo. Toma. São várias emoções. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha os malandros, olha os malandros. Isso aqui, meu irmão, eu já saquei qual é da parada. Vou fazer isso aqui, se liga. Ó. Fatiou, passou. Nossa. Olha ali o malandro, ó. Morreu, 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 morreu. Calma, ninguém me viu, ninguém me viu, nem estou aqui mais. Nem estou aqui mais. Aqui, ó. Cara, eu vou ir direto lá naquele mini-chefe lá, meu irmão. Estou ligado, né? Vem tudo, meu irmão, vem tudo. Ó, olha esse malandro aqui, ó. Ó, vem esse malandro. Manso, manso. Isso, tranquilo. Bom, eu vou tentar passar por ali, meu irmão. Tentar passar por ali que eu acredito que seja o caminho do sucesso. Ali, ó. Aqui, se liga. Me penduro aqui. E vou de manso. O maluco é brabo, velho. Vocês viram ontem. Vocês viram aquela luta que eu tive contra ele. Uma luta... Extrema. Deixa eu ir manso aqui, porque eu não cheguei a explorar esse pedaço ainda. Ó. Tem como eu já pular lá pra cima. Olha, tem como eu cair aqui. Aqui não tem nada, não. Secreto, alguma coisa assim. Hum? Ó, ali tem uma floresta muito doida, hein? É, meu irmão. Aqui não tem nada, não. Tem nada, não. Vambora. Suave, manso, tranquilão. Ó. Eu tô passando por trás, porque o safadão tá bem ali. Ele tá bem ali. Só que ontem eu dei uma lutada contra ele e o bagulho foi doido. Eu tô passando aqui por trás pra ver se tem como eu pegar ele num stealth. Alguma coisa assim, mano. Ó. Se liga. Ele tá... Ali, ele ali, ó. Caraca, eu acho que dá pra eu pegar ele cagando, hein, meu irmão. Pô, mas eu acho que aquele gordão lá vai me atrapalhar, velho. Caramba. Deixa eu continuar aqui na maciota, que eu vou entrar aqui. Ó, a porta tá aberta, hein? Ximãinha. Relaxa. Não começa a fazer bagunça aqui não, meu irmão. Tá legal, tá legal, meu nobre. Vamos lá. Vamos aqui tranquilinho. Calma. Não faz bagunça não, mestre lobo. Ó, aqui não tem nada. Nada. Pra cima aqui, ó. Não tem mais nada. Então, é... Não tem o que fazer aqui não, meu irmão. Opa, pera aí. Olha ali, tem um item ali, hein. Lá fora, hein. Como é que eu acesso, velho? Aquela parte lá fora. Será que eu consigo... Por aqui? Será que tem alguma coisa por aqui? Não sei, hein. Não sei, hein. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que a única forma de eu acessar ali... É matando esse safadão. E aí, né... Vamos lá, velho. Olha lá, aquele gordão. Aquele gordão. Eu tô achando que ele vai... Ele vai me atrapalhar. Vamos lá. Beleza, hein. Beleza, hein. Nossa senhora da penha. Rapaz. Nossa. Isso. Calma lá. O cara é forte, velho. Batalha, meu irmão. Que batalha. Boa. 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 Sob. Caraca, morri, velho Que batalha, meu irmão Que batalha difícil, velho Ah, droga, ele me pegou no alto, velho Que batalha, meu irmão Que batalha Bom, vamos lá, né Vamos lá Caraca, não, mano Apanhei demais aqui Vou dar mais uma relaxada aqui Não posso apanhar tanto assim aqui, não Ó Droga Caramba, velho Sabe o que eu vou fazer? Aqui, ó Toma, pronto Agora é só eu e você, garotão Caramba, bicho É isso que é a parada, meu irmão Pera aí que eu tô aprendendo Pera aí Pera aí Pera aí, só um minutinho Ó Se liga, hein Vou repousar aqui Deixa eu Comprar mais Tá Tá Primorar, tá Aqui não tem como Curar a praga do dragão Opa Aí, ó Eu tenho Ah, eu comprei uma paradinha do Vou curar essa parada Beleza Praga do dragão curada Eu comprei um Negocinho lá, né Beleza Aqui, ó É isso aqui que eu tô precisando, meu irmão Quantos eu tenho? Vou comprar tudo Show Beleza Porque isso aqui é muito precioso Manos brau Toca, bicho Ô, meu Deus Toma Toma Cá, totó Pronto Agora é eu e você, garotão Ô, merda Ah, garoto É assim que se faz, velho É assim que se faz É assim que se faz Com esse safado É assim Vambora Vambora que eu vou pegar aquele Pilantra lá Aqui, ó É você, não É você que eu quero pegar Agora, não Aqui, ó É esse malandro ali, ó Agora eu pego você Relaxa Ó Fatiou Passou, meu irmão Peraí Deixa eu abrir isso aí Tá trancado É aqui que é a parada, ó Ó Ó Venha Pô, velho Dá uns itens muito Ruizinhos, bicho Tipo assim Podia dar umas Umas pastilhas, né Umas paradas Assim mais interessantes Olha lá, ó Olha lá o safadão Lá em cima Vai, filhão Pronto, a gente passa Por aqui Na maciota Né Vamo lá, velho Eu tenho que Eu tenho que matar Esse cara, bicho Tenho que matar Esse malandro Opa É que não É que não Ó, meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui O cara tá pulando Igual o canguru perneta, velho Sabe de uma parada Ai, já fiz merda Deixa eu ver aqui Meu inventário O que que eu tenho aqui Meu irmão Ah, queimadura Açúcar de onco Morda sua postura de onco E recebe sua bênção desumana Aumenta o poder do ataque Por um tempo Açúcar gocã Reduz o dano da postura Sofrido por um tempo Puta merda Esse é bom, hein Ele suprime o som Da presença Ah, moleque Esse daqui eu vou guardar Pra mais tarde Pô, tem esse confete divino Aqui, mas esse confete divino Ele é muito sagrado Esse aqui é pra usar Mesmo só em situações Realmente críticas Safadão lá, ó Joga Caraca Ai, eu consegui acessar O tal lugar, hein Que eu queria Pô, deixa eu vir aqui logo Eu nem sabia que dava Aqui, ó Ai, não está tudo Sassassar Agora, vamos lá Vamos continuar essa brincadeira aqui Eu e você, garotão Cadê você? Olha lá, ó Relaxa 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 Nossa senhora, velho A árvore está me atrapalhando aqui Doido Nossa senhora Eu bati demais, mano Não, velho Não, velho Não pode pular É pra trás Não, não, não Não, não Droga Ele não é difícil, pessoal Não é Não é Ele é sopinha no mel É assim que faz, garotão É assim, meu irmão São barilove São barilovos, querido Ó Toma 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 Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Aqui, ó Suavão, papai Ó Fatiou Fatiou Passou Nem viu Balofa Balofa Merda Caceta, mano Cobazado Cobazado Aqui Vai fora, doido Hum Tá bom Vamos lá Vamos lá Que vai ser aquele malandrão Lá, velho Ele não é difícil Ele não é Não é Eu só tenho que pegar Um detalhe, cara Tem um detalhe Que eu não peguei ainda Que eu tô precisando pegar Só tem um, velho Tem um detalhe Olha lá Ele lá, ó Tem um, mano Que é a hora Que o bicho pega Ó Olha lá, ó Pô, sai daí, gordão Sai daí Sai daí Isso O gordão virou as costas Eu vou Cara, não é difícil Esse safado O O O Isso Isso Não é O O O O O O O O Sai daí O O Ai, velho Não sei se pular É a melhor opção Que isso Mudou, hein Mudou o padrão de ataque É a melhor opção Mudou o padrão de ataque Underground Respt Mudou Show Cara, ele é f... que isso? Desgrameiro. Agora parou. Aí, agora eu não entendi nada. Aí, aí, ó, ó. Meu Deus do céu. Sai, desmarca. Não entendi nada agora, velho. Caramba, velho. Não entendi nada ali agora, não. Os caras já saíram já na emoção total. Acabei de chegar aqui na bagunça, meu irmão. Relaxa. Eu acho que eu tenho que chegar lá de perfeito. Ó. Próximo. Vagabundo. Pronto. Meu irmão, a parada é essa, velho. A parada é essa. É pra ponte o pleco to play no Hatch of Fly, meu irmão. É assim que a banda toca. Ó, os malucos, os gordão... Olha, tem mais um safado ali. Pô, os gordão quase me viram, hein? Mas não foi dessa vez, papai. Vamo lá, velho. Vamo lá, velho. Aqui, ó. Na maciota. No jibidor. Ó. Caraca. Quase que eu dei uma no cara, velho. Vamo lá, ó. Pô, velho. Dá até um dinheirinho bacana aqui, né, mano. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Agora vai, meu irmão. Agora vai. Vai. Agora vai. Vai ver se não vai. Agora vai, bicho. Vamo lá. Beleza. Aí, ó. Pô, mano. Caraca, bicho. O cara me carregou a tela toda. Ah, tomei duas, velho. Ah, não, velho. Meu Deus do céu. Pô, velho. Aí a parada... Aí o jogo me sacanilou, velho. Que que é isso? Aí, ó. Aí o jogo tá me sacaneando, velho. Não, não, não. Não. Meu irmão, nem que o vídeo hoje inteiro seja só pra matar esse cara. Mas de hoje ele não passa. Ah, meu Deus do céu. O cara me enganou, velho. Pô, ele me enganou. Eu achei que ele ia dar logo um contra-golpe. Aí, no final das contas, deu tudo errado. Vamo lá. Eu acredito que o melhor caminho que tem é esse daqui, velho. Tem caminho melhor, não, pra chegar até lá. Vou fazer o seguinte. Vou ir tranquilo. Tô achando que eu tô muito serelepe. Tô muito serelepe. Vou mais tranquilo. Com mais calma. Com mais cautela. Vou até falar menos agora, velho. Vou até falar menos pra me concentrar mais. Vamo lá. Agora vai, meu irmão. Ué. Parada não é aqui, não. Mais uma subida ainda. Não, mano. Na moral, velho. Na moral. Agora vai, doido. Ou se vai. Ai, não pode pular, velho. Não pode pular. Aí, ó. Eu ainda pensei, melhor eu esquivar. Cara, não pode pular, mano. Ai, que merda, velho. Sai dele. Sai dele, peste. Não, 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 bicho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamo lá, hein. Beleza. Primeira parte. Tranquila. Pô, velho. Será que não tem um outro caminho mais curto, não? Pra chegar naquele idiota lá? Três por aqui, ó. Ih, sei não, hein. Aí, ó. Já fiz merda, já. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O melhor caminho era o que eu já estava mesmo, bicho. Sai, 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 sai. Não, sai, sai, sai fora. Ó, o melhor caminho era o que eu já estava mesmo, irmão. Caramba, os bichos estão vindo aqui atrás de mim, velho. Chega, chega. Acabou, acabou a música, acabou. Caceta. Ah, meu irmão. Caceta. Ah, meu irmão. Vamo lá, hein. Vai. Vamo lá, hein. Oh, meu Deus do céu. Oh, desgrama. Ai, velho. De onde saiu essa estaca, bicho? De onde saiu essa estaca, bicho? De onde saiu essa estaca, bicho? Olha só. Oh. Ah, leitão assado. Oh, desgrama. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, né? O que você tem que ir lá? Eu posso pegar. Eu posso pegar por mim. É isso mesmo. Pode ser. Eu posso pegar. Um celular. É isso mesmo. Um celular. Um celular. Um celular. O celular. Então pessoal, nesse momento aí, o microfone deu uma zebra aí da desgrama, e aí o que acontece, eu tô falando ali, mas acabou que não saiu o meu áudio direitinho, então eu peço paciência pra vocês aí, acompanha o vídeo até o final, porque a luta está maravilhosa contra aquele general safadão lá, beleza? Então valeu pessoal, acompanha aí hein! Tchau! 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 Tchau. 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 Então pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço de coração a você que acompanhou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Nós temos vídeos de segunda a sexta. E se você já for inscrito, meu irmão, tamo junto. Você é foda. Então, até o próximo vídeo pessoal. E fui.